O assunto de hoje é a campanha de vacinação contra a gripe de 2023. Na verdade, o convite é extensivo aos companheiros e cônjuges dos magistrados e servidores, desde que inscritos no TRT Saúde. A campanha de vacinação, além da vacina propriamente contra a gripe, ela inclui também a vacina contra a hepatite A, contra a herpes zóster, a pneumocócica, a vacina contra a difteria tétano e coqueluche e também contra a varicela. A vacinação será feita nos nossos ambientes de trabalho, em Belo Horizonte, e também no interior, em algumas das cidades-sede e varas do trabalho. Nas cidades em que não houver a vacinação, o servidor ou magistrado poderá fazer uso de clínicas particulares e, posteriormente, pedir o reembolso ao tribunal. Uma outra novidade da campanha deste ano é que antecipamos a vacinação contra a gripe para o mês de março e abril, diferentemente do passado, em que, por questões outras, a vacinação já era mais ao meio do ano. Essa campanha é muito importante para a família do TRT, para melhorar a qualidade de vida e a saúde de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.